A gente precisa ferir alguém que também está perto da gente, né? Eu, hoje, com um aperto no peito, mas com a decisão, com a cabeça tranquila e o coração, minha decisão vai ser no Gil, hoje, e eu estou tranquilo com a decisão, porém não satisfeito. Vão ao Paredão os dois mais votados da casa desta vez. São eles, Projota e Gilberto. Portanto, o Paredão tem Carol, Arthur, Projota e Gilberto. Jogam a bate-volta. Arthur, Projota e Gilberto, como sempre, a indicação da líder vai direto ao Paredão. Vi, temos um problema. Empatou. Voto de Minero vai da líder. Você vai escolher entre Rodolfo e Juliette, quem vai para o Paredão? Rodolfo. Por quê? Porque, de forma alguma, eu mandaria a Juliette. Ela é uma das minhas prioridades aqui. Não tem nem como, fora de constatação. Eu sei que o Rodolfo entende e ele sabe disso. Eu até comentei com ele antes do Paredão ser formado, antes de tudo, enfim, umas horas antes. Rodolfo, isso pode acontecer e, se acontecer, me desculpa. Eu gosto muito de você, mas não tem como. Então, temos no Paredão Gilberto e Rodolfo. É pouco. Vamos dar início agora a uma votação aberta. Quem vai votar primeiro é o Rodolfo. Ele vai votar e vai escolher a próxima pessoa a votar também. Cara, eu vou na Juliette. 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 Eu vou na Arturo. Pouca. Eu vou na Ju. Meu voto vai no Caio. Não queria votar nele essa semana mais. O voto, infelizmente, vai ter que ser no Caio também. Eu vou no Caio. Novo empate. Caio e Juliette. Ah, tá. O voto de Minerva é da líder de novo. Achei que era Caio com o Rodolfo, mas o Rodolfo já tava na gente, pelo amor de Deus. Vou salvar a Juliette. Eu acho que o Caio também vai entender. E isso eu acho que é muito claro aqui dentro. De verdade, eles não eram a minha opção de volta, não estavam nem perto de ser. E eu acho que eles sabem disso, mas não tem como. É a Juliette. Gilberto, Rodolfo e Caio. Hoje não, Arthur? Pô, cara, cinco vezes não é possível. Eu tenho que ganhar umazinha, né? Hoje não. Paredão, tem Caio, tem Filque e tem Gil. A gente vai fazer agora aqueles 30 segundos pra vocês defenderem a permanência no programa. A gente começa em ordem alfabética pelo Caio. Fazendo sua estreia, vitória. Vi tá no paredão. Vi, você tem um contra-golpe. Quem você puxa pro paredão com você? O Filque não tem condições de eu puxar o Arthur e muito menos as meninas. É só por isso mesmo, porque eu realmente não tenho outro motivo. Filque e Gilberto estão de volta ao paredão. Agora junto com a Vitória. Quem você não quer no seu paredão? Quem você salva, Pouca? Meu Deus. Nessa altura do campeonato, eu vejo vocês como todos vitoriosos, guerreiros e merecedores de terem aqui onde estão. Ai, eu vou salvar. Meu Deus. Ai, eu vou salvar o Filque. Avisei vocês, nessa hora a gente corta na carne, não tem o que fazer. Temos um paredão formado. Camila, Gilberto e Pouca. Brother Brasil, não venha pelo prêmio. Venha para viver o programa. E nisso, você vai ser pra sempre campeão. Você é um orgulho pra esse reality. É um dos maiores personagens da história do programa. Você é indestrutível. E tudo já tá bem. Já tá bem. Volte sempre, Gil do Vigor. Obrigado. Obrigado. Ô, meu amor. Obrigado, Brasil. Obrigado. Vem cá, cheio. Tchau, tchau.